Quem não gosta de roupa nova? Aquela blusinha, um vestidinho, a calça que acabou de entrar na promoção? Já parou pra pensar que o preço baixo pra você pode custar muito caro pra alguém? Conheça o artigo 149, uma linha de camisetas que estampa a realidade de quem ainda vive sob a exploração do trabalho escravo no Brasil. Uma luta pela preservação da liberdade e dignidade garantidas na lei pra todos e todas. Acesse somoslivres.org e vista a camisa dessa causa. Acesse o artigo 149, uma linha de camisetas que está na área de camisetas que está na área de camisetas.